E aí Ele se ligou, o cara ia vir e ele saiu Os caras foram atrás dele Olha na hora que ele aponta o 38 Ele chegou pra ponta, aí chega o cara de aquele no carro Pegou até no poste E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião E aí pessoal, beleza? Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu! Até mais pessoal!